Bem-vindo ao WatchModio Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para 10 filmes que foram tão ruins que as pessoas exigiram reembolso. Nessa lista veremos filmes terríveis e criticados pela crítica que causaram tanta raiva e decepção que o público exigiu seu dinheiro de volta. Você já pediu algum reembolso no cinema? Me conta aqui nos comentários! Número 10 – Cats Durante anos, os fãs do teatro musical esperaram ansiosamente por Cats, o longa-metragem. E então ele veio, e foi uma bagunça. Mesmo com um elenco repleto de estrelas, o filme Felino foi fortemente prejudicado por seu desconfortável CGI. A cena da barata, em particular, foi muito perturbadora. Funcionários do cinema afirmaram que as pessoas deixaram Cats em 30 minutos para obter um reembolso ou mudar para outro filme. Quem era ela? Ela era a estrela do ventre. Até mesmo a notícia sobre um corte misterioso e perturbador no traseiro não atraiu muito interesse na audiência. Com um orçamento de 100 milhões de dólares, Cats arrecadou apenas 75,5 milhões de dólares em bilheteria. O filme também incomodou tanto seu criador original, Andrew Lloyd Webber, que ele comprou um cachorro. Número 9 – Além da Morte Além da edição original de Flatliners, intitulada em português de Linha Mortal, de 1990, ter sido preenchida com um grande elenco de Julia Roberts, Kiefer Sutherland e Kevin Bacon. Esse filme foi até indicado ao Oscar. No entanto, em 2017, com o remake com Elliot Page, as pessoas ficaram desconfiadas quando não houve uma exibição da crítica antes do lançamento geral. Eu quero dizer, o que é essa experiência? É química ou é algo mais? E a Sony Pictures fez isso por um bom motivo. Com o filme explorando o conceito de vida após a morte, o público ficou frustrado com a abordagem monótona e clichê do filme. Considerando que a edição de 2017 foi criada para ser um filme de terror psicológico, as pessoas encontraram humor involuntário em algumas cenas, e não de uma forma divertida, como The Room. Houve até pedidos de reembolso do DVD. Número 8 – Mortal Kombat – A Aniquilação Após o enorme sucesso de bilheteria do filme Mortal Kombat, de 1995, que tinha uma música de abertura ensurdecedora, a sequência Mortal Kombat – A Aniquilação foi lançada em 1997. Ao lado de vários atores sendo substituídos, o diretor Paul W.S. Anderson também foi, com John R. Leonetti fazendo a sua estreia na direção. E na abertura, o público percebeu que passaria momentos difíceis. Em seis dias, vocês vão se abertar a mim! O filme, baseado no jogo, estava repleto de lutas sem sentido, tornando difícil se envolver na trama. Muitos espectadores alertaram outros para não desperdiçarem o seu dinheiro com essa experiência. A resposta crítica à Aniquilação foi tão terrível que o estúdio descartou uma terceira parte de Mortal Kombat. Em 2012, o co-criador da franquia, Ed Boon, chamou Mortal Kombat Aniquilação de seu pior erro. Dado o quão popular era o segmento cult da creepypasta do Slenderman, você esperaria que um filme live-action fosse um sucesso. Mas não, isso não aconteceu quando um foi lançado em 2018. Em vez disso, os criadores aparentemente esqueceram a regra principal de um filme de terror, torná-lo assustador. Os espectadores, que haviam esperado um ano para curtir Slenderman, expressaram o seu desagrado com a história monótona e momentos constrangedores nas redes sociais, pedindo reembolso pelo tempo desperdiçado. Muitos dos problemas decorreram dos cineastas sendo obrigados a cortar cenas específicas da versão final devido a receios de reações negativas, sendo que várias dessas cenas eram essenciais para a trama, deixando Slenderman confuso e desorganizado. Número 6 – Independence Day – O Ressurgimento Estamos na era de Hollywood, onde remakes e sequências são comuns, resultando em apelos de que a indústria está falida em ideias originais. Bom, em 2016, tivemos Independence Day – O Ressurgimento, 20 anos depois do primeiro. Mesmo sem Will Smith, os afetados pela nostalgia esperavam que a sequência fosse igualmente divertida. Mas quando estavam no cinema, logo se arrependeram. Uma crítica incluía as lutas explosivas, que tornavam difícil dizer quem estava de que lado, já que o CGI misturava os dois. Outro foi o quão estúpida a história era, fazendo com que as pessoas saíssem do cinema e pedissem reembolso. Para efeito de comparação, Independence Day – O Ressurgimento recuperou 136,9% do seu orçamento nas bilheterias, enquanto o original faturou 989,9%. Número 5 – O Filho do Máscara O Máscara, de 1994, foi um clássico cult que gerou uma série animada e um videogame para a franquia de quadrinhos. Enquanto a sequência de 2005, O Filho do Máscara foi um fracasso colossal, que recebeu várias indicações ao framboesa de ouro. Mesmo com um elenco excepcional, com nomes como Bob Hoskin, Alan Cumming e Cole Penn, a sequência não conseguiu disfarçar a ausência do astro Jim Carrey, que foi substituído por Jenny Kennedy. A falta da performance de alta energia e entretenimento de Carrey foi grande demais. Até mesmo críticos como Richard Roper consideraram sair do cinema, enquanto outros queriam um reembolso. O Filho do Máscara teve um orçamento em torno de 100 milhões de dólares, mas arrecadou apenas 59,9 milhões de dólares nas bilheterias. Número 4 – Tubarão, a Vingança Tubarão, de 1975, é considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, e o filme que inaugurou a era dos blockbusters de Hollywood. Já Tubarão, a Vingança, de 1987, também foi pioneiro, no sentido de encerrar a franquia de forma desanimadora. Uma das críticas mais devastadoras do filme veio do Orlando Sentinel, que afirmou que um nome melhor seria Tubarão, o reembolso. Um dos momentos mais confusos foi o final, quando o tubarão foi esfaqueado e explodiu aleatoriamente. Outro momento estranho foi a personagem Ellen Brody, tendo flashbacks de um trauma do qual ela não estava presente. Foi um filme tão bizarro que nem mesmo o envolvimento de Michael Caine conseguiu salvar, e algumas pessoas o consideraram um dos piores filmes de todos os tempos. Desde A Bruxa de Blair, de 1999, a indústria cinematográfica adora lançar filmes assustadores no estilo Imagens Encontradas, especialmente depois do sucesso da franquia Atividade Paranormal. E em 2012, o filme de exorcismo Filha do Mal pretendia satisfazer os fãs do gênero. Bom, isso não aconteceu. O que é surpreendente, considerando que o filme arrecadou 101,8 milhões de dólares nas bilheterias, com um orçamento de 1 milhão de dólares. Isso provavelmente foi ajudado pela falta de uma exibição para críticos, o que sempre é um sinal duvidoso. Além de ser bagunçado e obviamente barato, faltavam momentos aterrorizantes. Mas o pior foi o final, que direcionou os espectadores a um site para descobrir o que aconteceu com os personagens, fazendo com que o público vaiasse e exigisse reembolso. Imperdoável. Número 2. O Último Mestre do Ar No papel, um filme live-action de uma série de animação adorada, Avatar, O Último Mestre do Ar, feito por um diretor e escritor bem-sucedido e consagrado como M. Night Shyamalan, parece uma receita para o sucesso. No entanto, O Último Mestre do Ar, de 2010, foi uma das maiores decepções do cinema. Os fãs entrevistados após a exibição do filme, muitas vezes em cosplay, pareciam ter passado por um acontecimento traumático, pois seus sonhos foram destruídos diante dos seus olhos, chegando a exigir o dinheiro de volta. Afinal, isso deveria ser o início de uma franquia cinematográfica. Mas o grande vencedor do prêmio Framboesa de Ouro acabou com essa expectativa devido a sua adaptação infiel, trama fraca, atuações ruins, a sensação de pressa e o quão miserável foi a experiência. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho para receber as notificações sobre os nossos vídeos mais recentes. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Cada um tem a gêmea que merece. Adam Sandler fez alguns filmes muito queridos, como Um Maluco no Golf, por exemplo, mas nenhum fracassou mais do que Cada um tem a gêmea que merece, de 2011. Um ator interpretando os dois papéis principais, que são gêmeos, de gêneros opostos, raramente dá certo. Mas, de alguma forma, para piorar, a atuação sem alma de Sandler foi a terrível cereja no bolo. Houve um aspecto positivo, o envolvimento de Al Pacino. Mas isso não impediu que as pessoas saíssem em 20 minutos. Outros pediram reembolso, mesmo tendo visto o filme de graça. Depois que as críticas horríveis se espalharam, Cada um tem a gêmea que merece e foi implacavelmente ridicularizado na indústria. O filme até ganhou em todas as categorias em que foi indicado no Framboesa de Ouro. E aí, você assistiu algum desses filmes? Você pediria um reembolso? Confira também esse outro clipe recente do Atmodio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. Musicals Amigos 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 Amém.